Agora que eu morri E então não dá pra fazer o vídeo inteiro E comer, comer, e dar pra... Então vai abrir... Ai, tá bom E aí, peraí, eu morri E agora Vem, e derretem-me Agora que a menina Eu vou te curar pra lupir E eu vi, e derretem-me Ok Agora Agora Estou mal Eu vou cofetar do Hilo O Hilo Vou do Hilo Tchau, tchau. Ah! Coitado do Harry. Ele espirrou. Ele espirrou. Ele saiu também. Ele espirrou. Ele espirrou. Ele espirrou. Ele espirrou. É irol長 где o demônio pra sair. Ele espirrou. Ele espirou a carreta ag rangu.